É barulho, vamos pra uma vermelha e branca, olha que linda! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, nós soltando as nossas carpas Koi As primeiras carpas Koi aqui do laguinho, galera, eu fui buscar essas carpas Eu quero agradecer muito ao Rodrigo, que ele selecionou as carpas de primeira Muito obrigado mesmo, valeu Rodrigo, Deus que abençoe Então galera, a gente já deixou elas aqui climatizando, deixamos dentro da água Elas estão ali já na temperatura do laguinho Por mais que estamos no inverno, estamos no frio, não vai mudar muita coisa Mas galerinha, acompanhe cada cor, cada carpa, cada peixe que a gente trouxe É um peixe mais lindo que o outro, pra gente colocar aqui no aqua tank ou aqua lago, olha aí E elas estão dando cada salto galera, olha, elas estão aqui dentro Então galera, continue aí com a gente, eu vou mostrar pra vocês, a gente soltando essas carpinhas Galera, eu vou mostrar pra vocês também, tem vídeo, tem playlist Tudo de primeira, mostrando a criação de lambari Mostrando a nossa aquaponia, olha como tá a nossa aquaponia Olha que lindo Tem muito alface aqui, ó Tudo vindo da onde? Ali do nosso laguinho Então fique aí com nós, se você já tá gostando desse vídeo Deixa que like, curte, se inscreve Que vamos que vamos Galera, vamos pra primeira carpa coia Calma aqui, tá né, eu só sei por quê Ó Essa azul Meio negra Olha que linda Ela tem dois contrastes, olha Ela é prateadona Ao mesmo tempo, ela é negra em cima Vai pro ladinho Galera, olha essa laranja Coisa mais linda do mundo Aí você muda a parte de cima Olha essa mancha na testa Galera, é muito, é muito linda Muito, muito, muito Então vamos pra uma vermelha Não aperta o trabalho Vamos pra uma vermelha e branca Olha que linda Nossa Olha aí, cabrinha Já foi O meu xodó lá Oi Galera Essa aqui tem um pedido especial Essa aqui é minha esposa que pediu Eu não tô apertando muito elas aqui Olha essa Amarela Olha essa branca Com essa marcação Vermelha Exclusiva dela Galera, olha essa Que linda Essa laranja Com preto nas costas Olha Olha essa Maravilhosa Também com uma marcação preta Na costa A corzinha Amarela no corpo inteiro Estamos quase chegando lá Essa também Que inteira Branca E foi pro ladinho Só mais duas Galera, olha essa Que linda Imagina essa aqui Quando crescer Com essa marcação Perfeita Você comprar essas carpas Que é a coisa mais linda Não tem como você falar Que essas carpas São feias Galera São dez carpas Coisa mais linda Uma coloração Fora do normal E eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho elas Aqui no laguinho Eu vou deitar no chão Aqui, olha que top Ah galera Olha isso Eu queria que vocês tivessem aqui Pra vocês verem Essa branca Com vermelho Essas outras Menorzinhas Cascudo ali Grudadinho Ali em cima Olha essa amarela Aquela cinza Uma cor negra Em cima Qual mais? Tem amarela Ali embaixo Essa vermelha Com branco Ela vindo aqui no vidro Essa amarelinha Galera Entra em contato Com o Rodrigo Pode procurar o peixe Com ele Ele vai ter um peixe Essa aqui Parece um meio azul Em cima Com branco Ele vai ter os peixes Com a melhor qualidade E você Com certeza Vai ficar muito Mas muito feliz Com o seu peixe Aí no lago Olha aquela amarela Ali dentro Essa outra aqui Mostrando pra vocês Aqui o laguinho Estou aqui finalizando esse vídeo Que Deus abençoe a todos Muito obrigado Valeu Tchau Tchau Obrigado.